como é que tá o Pedrinho confiante pra amanhã? Como é que vai ser o jogo? E tem um palpite pro jogo de amanhã? Olha, eu 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 tô assim, tanta a torcida do Cruzeiro tá no no na energia tão positiva, né? Igual eu tenho energia positiva, eu todo dia eu tô do mesmo jeito, alegre, trabalho, então eu tenho energia positiva, então a torcida tá com energia tão positiva que leva a gente assim muito além do que a gente pensa, então cê vê o estande que os eles têm aqui, né? Com o jogo duríssimo nós temos aqui, então é sinal que eles acreditam no 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 nosso time igual eu, eu também acredito, né? Eu espero que nós levam um bom resultado, se ganhar ótimo, né? Nós não podemos perder, né? É, mas a gente tá confiante, a gente pode ganhar o jogo aqui, ganhar o jogo lá, agora vamos torcer que as coisas dê certo e agradecer aqui o torcedor que sai, é sacrifício, não é pra vir, não é fácil de vir e tá aqui, igual vocês, tá aqui desde o domingo, então agradecer a todo mundo.